A pesquisa e exame ideia sobre a Black Friday traz três pontos importantes. O primeiro, essa data passou a ser relevante num calendário de compras do consumidor brasileiro. Mais da metade dos entrevistados pretende fazer algum tipo de compra na Black Friday. Esse número é mais de 10 pontos percentuais superior ao de 2020. O segundo, a maioria esmagadora dos brasileiros, 86%, enxergam a inflação corroendo os preços de produtos a serem adquiridos na Black Friday. É mais um dado que corrobora como a inflação vem fazendo parte da rotina dos brasileiros. E por último, nessa cultura inflacionária, as pessoas buscam antecipar as compras. As pessoas buscam chegar antes do aumento de preço. Por isso que a maioria dos entrevistados também pretendem fazer da Black Friday a sua antecipação das compras de Natal.